Chegou a notificação? Fala todo mundo? Não. 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 Notifique o Tobe. E quem já tá me chamando que eu já vou dar na hora, hein? Chegou. Chegou? Chegou. Apitou aqui. Ah, dá brabo, hein? Ih, ih. Já temos um coração. Vai mandar no grupo? Aí, sabe? Já deixa lá no chat o link do grupo. Por favor. Aí, galerinha. Já vai lá dar um salve no canal do Alisson. A conversão é tudo. Não tem ninguém ainda. Se inscreve lá, deixa o seu like. Ó, quero 50k de like nesse... Bora, droppinha. Só bora, só bora. Só capa. Ai, palhona pelona. Anha, é a nobrezinha pelona? Meu Deus. Alguém bloqueia meu canal? Mentira. Temos dois? Boi, boi. Meu Deus. Começou. O que? Xeré. E é meu amigo, ó. Você acha que você é num cara desse? Alguém comenta aí, por favor. Bora interagir, galera. Essas musiquinhas aí, ó. Selecionadas a dedo, hein? De fundo. Parões da pisadinha, né? Link do grupo do canal, entra lá. Aê, Gabriel. Onde é que é brabo? Selecionado pelos maiores DJs do Brasil. O Alok, inclusive, está fazendo participação ao meu canal. Nunca na vida você vai ver o Alok tocando pisadinha. Tá podendo mandar ele toque. Ah, entendi. Oiê, salve, Cleizer Nacão. Seja bem-vindo. Opa, cheguei. Salve, Nailton. Seja bem-vindo. É nóis, cachorro. Meu Deus do céu. Vamos começar com... Quando ela não entra, fica me elogiando. É. Vamos começar com o ranqueado. Só pra aquecer. Se é esse ranqueado, já vai começar assim. Se você tá pronto. Sim. Escutando essas musiquinhas aí, ó. De Nailton. É só hoje, né? O Nailton é nordestino. Ele curta essas musiquinhas. Eu acho que essas musiquinhas é do nordeste. Diretamente no bar da Marilene. Salve, John. Seja bem-vindo. E é todo mundo muito bem-vindo. Gente, escreve aí nos comentários quantos capas vocês querem que eu dou. Meu Deus do céu. Ignorem, por favor. Quem tá curtindo a musiquinha aí de fundo, já vai deixando o like. Playlist boladona. Escolhida pelo Alok. Tem um aqui também. Ué. Eu acho que o que tava aqui foi pra ele. Ui. Levei. Nossa, eu aumentei o volume. Uxi. Nossa senhora. Kkkk. Kkkk. Olha aí. Eu tava brincando, hein? Zão aqui. Hã? Você vai me levantar. Não, não. Tô me mexendo. Ô. Eu... A capinha tá... Tá estranha. Que eu troquei... Ixi. Ela tá molha e tá aumentando o volume. Olha aí. Já deixa o like. Essa. É. Não, não. Oxi. Oxi. Deixa o like. Se inscreve. Tá. Não, não precisa pegar. É só falar. Escreve. É... Ativa o c... Tá liberado. Cadê os irmãos? Não, sim. Ah! Uhul! Ah! Vacila. Eu vi. Eu deitei um aqui, mas... Ai, nem deu tempo, não. Ui! Ui! Olha o louco aqui. Ui! Tá louco. Valeu, Alec. Ui! Eu deitei esse cara três vezes. Mentira. Essa foi uma... Certeza eu superei. Olha, Camila! Se não recair. Olha. O John comentou aqui. Ele quer 50 capas de 150. Ué, você perguntou. Pode crer. A Camila falou que é só a capa de 250 que ela dá. Mentira, é que eu só dou capa de 250. Que capa foi esse? Traz o door flex. Tá ligado? Oi. Pode ouvir um fone seu? Você pode ouvir um fone? É. Pra quê? Vou ouvir. Você vai estar jogando tal. Você quer ouvir eu jogando? Mas como que eu vou ouvir os carinhas? Capão. Traz lá a cadeira. Aí eu deixo você pôr o fone. Tá. Que isso, Alec? Cadê o cara? Ai, Alec. Na hora que eu ia te salvar. Ó, um tá costinho. Um tá costinho aqui. Cadê? Aqui onde eu tô. Ah, eu tô achando que isso é o Gabriel. Nossa senhora. Cuidado, cuidado. Eu quero o costinha. Opa, eu não vou dar pra colocar não. Por quê? Você vai cair? Ai, Samuel. Meu cotovelo. Ele tá lá em cima. Eu vi. Ah, mano. Olha o cara me rajando. Ui. Calma aí, calma aí. Eu já vou... Um pouquinho pra lá. Falou, Alec. Ah, eu achei que eu tinha... Ô, Camila, você vai matar em todos mesmo? Pra quem não matava um. Tá bom? Tá bom. Deu pra sentar? Um monte de já não consegui pegar. Tô. Sério, Gabriel? Só não puxa, tá? Senão você vai tirar o fone aqui. Bal, bal. Eu tô de bal, bal. Ó. Se vocês quiserem comentar aí uma arma pra mim jogar, pra comentar qualquer uma aqui. Oxi. Não, cara. Vem também nessa daí. Não, essa daí também não. Samuel, tá ruim pra escutar ainda? Tô escutando ainda nada, velho. Tá alto, Samuel? Tá. Eu não tô escutando. Tá alto mesmo? Tá. Tá alto, mano. Aqui tá bom, velho. Roubei um aqui. Nem tem, mas dá barra. Deixa eu morrer? Não, velho. É boia! Você arrasa, Brianna. Eu arraso, né? Vamos salvar não, né? Deixa ele... Deixa eu ser caída pra fotinha no final. Eu já voltei. Hã? Eu já tinha voltado. Ah, tá. Você vai melhor? Eu sou a melhor. Aê! Final... Uma mente, mamãe. Batei três. Meu mandrake. Meu mandrake. É anel mandrake, né? Quando eu não tinha? Por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas no meio da noite vem me procurar. Tati, vai dar pra não ter. Tati, vai dar pra não ter. Eu era só um lance e uma distração. E meu corpo era só diversão. Mas o combinado era não ligar. Tati, vai dar pra não ter. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada. Das roupas pela casa. Tati, vai dar pra não ter. Tati, vai dar pra não ter. Tati, vai dar pra não ter. Então bebe e vem me procurar. Robô, agora você vai matar mais. Eu vou deixar você escolher minhas armas, tá? Tá, escolhi. Calma aí, nem liberou ainda. Cadê, mano? Pelo. Pelo, pô. Ué, aí. Não, não, calma, calma, calma. Só dá essas duas aqui. Escolhe uma das duas. Aqui, não. Aqui, ó. Uma dessas duas. Essa aí. Tá bom? Tá bom. Ela escolhe logo que eu não consigo jogar. M500. Deixa eu ver. É o capão, calma, calma. É a única que eu sei. M500. Eu também odeio jogar com ela, pô. É que eu, tipo, eu acostumei com a deserta. Que você consegue atirar um monte e sair subindo. Ela é só um. Se não ir no primeiro, fi. Caiu na madrugada. Viu que tava errado. Ó, os caras já tá aí. Vem aqui pra mãe, vem. Ui. Não, no soco, não. No soco, não. Ai, Samuel. Você só escolhe a arma ruim. Eles cercaram o porta lá, doido. Corre o porquinho ali no cantinho. Matei. Boa, Camilo. Ah lá, mano. Não consigo encaixar a capa com essa pistola. Oi, tem um bicho em mim. Ah, não. Bichinho em você. É eu, fi? É eu, fi. Vamos lá. Eu vou tentar dar um carro com essa pistola, hein. Ui, o que que é isso? Caiu um monte de bagulho em mim aqui. Não, Samuel. Nossa, é dois, mano. Ah, esses bagulho que a gente me entrapalhou. Vai, mandraka. Ô, pô, quer que eu mato eles? Eu já tô caída, ó. O pô foi do Samuel. O pô, quer que eu mato eles? Não, 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 não. O pô foi do Samuel? Olha a pistola que ele escolhe pra mim. Escolhe eu. Calma, 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 calma. Vai. Gabriel, eu vou comprar a primeira. Não dá, Samuel. Ou essas aqui, ou essa aqui. Calma aí, ô. Vai, escolhe. Ah, não, Samuel. Ele comprou famas, tá? Deixa eu comprar. Famas. Ah, Samuel. O pô, o pô. Boa na casa aí. Você pode apôr. Camila. Nossa, agora pra me encaixar um capa aqui. Se eu encaixar merece um... Você vai deitar, porque eu vai deitar no pai. O bom é que eu... Olha o cara aqui em cima, Biel. Olha, mano, quem tá atirando em mim? Deitaram quem, ó. Nossa, Samuel. É o cara não dá, não. Samuel, escolhe uma arma boa na próxima. Pelo amor de Deus, senão ela vai perder. A cara, a cara... A cara, a cara... A cara, a cara... A cara, a cara, a cara... A cara, a cara, a cara, a cara é uma boa. É o Gabriel. Olha, Gabriel, aqui, aqui, aqui. Vai finalizar a boa. Eu tô calvado. Ele tá ali, cuidado. Eu odeitei. Ah, tá. O moleque é o Brian, Vi. A cara, a cara... O quê? Eu quero. Ele tá vendo a pôr jogar... Cadê? Ele que me matou, não. Ah, você que ia estar ali pelo seu lado. Ah, não vai, mano. Eu sou massa. Deveria ter escolhido uma arma mais difícil. Ai, parei de atirar do nada. Eu tô. Deu tempo. Ai, cagado. Ah. Não, eu só prometo poder relar kit aqui. Ah, tá. Eu ia ruxar. Eu vou ruxar de fama, só. As ideias, meu irmão. Cadê o carinha, né, aqui? Ele vai dar aqui o parque com o seu jão. Ah, ele... Tá aí no meio, no meio. Ele colocou um gel se trancando. Ô. Eu vou dar um recado para o seu. Seu pai, se você vai embora. Tá bom. Ele é só a frente. Olha lá atrás, atrás. Ah, mano. Não tem como. Com essa arma. Então, eu vou picotar uma. Não, não vou deixar você escolher mais, não. Pelo amor de Deus. Só escolha o meu irmão. Vai, ó. Última chance. Vai, Samuel. Vai acabar o tempo. Isso. Bal, bal. Vai, vambora. Meu Deus do céu. Você só escolhe arma que eu não jogo. Alguém tem... Como que é? Águia. Alguém tem águia aí para dropar? Você está jogando com três contra quatro também. Dois, na verdade. Aí, eu vou ficar suave aqui. Vou tentar pegar de pertinho, ó. Já deitou quem? Ó, esse cara só cai, mano. Olha que fofo. Ah, mano. Só posso brigar de... Ah, mano. Samuel, dá meu fone. Eu não estou escutando, ó. Ai, Samuel. O que, pô? O que? Qual é a arma ruim? Nem escutei o cara. Eu te falei, pô. Você não atiu no carro. Eu vou te lançar no cabelo. É, eu acho que eu vou ter que puxar, hein? Não, já era. Não, não. Vai escolher mais, não. Tá, não vou escolher. Se não é perder agora, já era. Vambora. Alguém tem uma arminha de longe? Pô, não. Eu comprei por 28. Tá. Eu só tenho ela. Vem por aqui, pô. Estamos correndo de peito para a gente buscar aí. Vamos lá. Deitei um. Ui! Como que sobe? Vou pegar a armada dele, mano. Nossa, tava cheio de gelo. Tô sem visão de nenhum. Eu comei gelo por aqui embaixo, entendeu? Tá cheio. No meio... Vi, vi, vi. Ah, vi, meu. Tem cara à costa, velho. Onde que tá esse cara? Tem um aqui comigo e o outro tá à costa. Lá onde o outro cara moveu. Ah, não. Tão os dois aqui agora. Claro. É só deixar ele jogar com as minhas armas. Acontece. Não, cara. Manda um oi. Salve, Bruna Santos. Sou sua fã. Cê é doido. Tem um colete aqui. Não tá meado, não. Ninguém quer meu colete? Obrigada. O meu tá novinho, folha. É que eu comprei um rádio e um frio. Fica pouco 60 em cima de mim, né? Não vai perder. Já era, Samuel. Por culpa é sua. Você escolheu as piores armas. Ai! Nossa, ainda bem que eu entrei aqui. Onde tomei? Raimundo! Oxe, o cara tá tirando em mim ainda, velho. Eu dei aquele marcado ali. Deitou em cima? Aham. Tá bom, vou salvar então. Tem um outro. Tem um outro. Consigo voar. Deixa eu salvar o... Ah, já morreu. Vou salvar não. Boa time! Nós só não podemos perder, né? Não, não, Samuel. Só vai escolher mais um. Olha a cagada que tu fez, Samuel. Eu vou ser um nato. Tá fazendo nato. Você quase fez, não é perder. Quer dizer isso? Tá quase. Tô no meio termo. Eu tô ficando aqui na minha. Não vou falar nada. Cadê o cogumelo? Gabriel comendo. Tchau, Samuel. Obrigado pela participação, viu? Ajudou muito. Apareceu e acaba. Apareceu e acaba. Ui! Não, tô brincando. Mano, de novo eu aumentei o volume. Olha, eu deitei um aí, ó. Mano, eu não... Acho que eu tô na mira do cara. Deita! Ah, fodei eu ficar aqui, mano. Ah, mano. Deita! Ô, boneca. Não, Camila. Não, Camila. Não, Camila. Boa, Biel. Gabriel, cuidado. Nossa, eu não acertei um tiro no cara, olha. O cara é o Douglas. Pode até trabalhar? Ah, 9999, velho. Ai, voltou. Eu não posso ir lá. Por quê? Eu tô aqui. Você tá cuidando minha vida. Eu não tenho gente. Ah. Pior que eu também. Ui, morri. Puxa nesse cara, vamos. Boa! De virada, hein? De virada. Ouço, ouço, ouço. De virada é mais gostoso. Quem não deixar o... Vai que vai ser... Porque tem um cara deitado aqui, ó. Deus. Joga muito, me ensina. Aprendi contigo. Salve, rianzeira. Ele tava aqui em pé, me vendo, jogando, mas sentou não aqui no saco. Né? Não tem dinheiro pra sentar. Lógico que eu vou ficar aqui. Não podemos desistir. Ô, olha lá, mano. Tá trolando já, ó. Subiu, subiu aqui em cima, aqui um. Ah, 999 de novo, velho. A internet tá oscilando. Nossa, eu dei um monte de capa. Ah, tá. Ô, Thiago, já tá... Deitei, deitei. Pô, tem dois. A internet tá ruim. Vai cair. Olha lá, já salvou. Não, pô, já tá 17. Ah. O que vocês servem nesses avisos, daí vocês põem o marrante de pano? Colocaram o gel. É, 999, mano. Ah, velho, que que é isso? Tem capa nesse? Ah, eu vou ruxar, cara. Ah, lá em cima. Roubei algum... Tioquinho. Foi mal. De virada. A do... A do... A poliana é muito linda. Não, eu tô com o réu. 206, parece que eu tinha ganhado na estrelinha, parece que só faltava mais uma. Ou você perdeu a estrelinha? Cadendo o seu corpo só pra mim. Tadinha. O que tá com cheiro de perfume? Eu. Eu. Gabriela, foi o único que tomou banho. Eu tomei também, tá? Eu tomei. O que é melhor que morreu a tarde. Não sei que é... Mentirosa. Eu tomei um banho, quando eu cheguei em casa, um banho se descer. Calor demais. Ô, coloca ranqueada. Tá ranqueada. Ranqueada, meu irmão. Hum, o cara já chega mandando, você viu? Aham. Ninguém tem o pet aqui, eu e o Gabriel, tem pouco. Saúde. Um ou dois no mundo, né? Aff, marinha. Eu tenho o pet da minha irmã, o pet do Alex. Um ou dois no mundo tem esse pet. Não! Não, sai daqui. Não vai mesmo, não. Opa, morre. Você fica me telando, pra galera ver aí. Eu vou ficar comenta. Ih, morri. Oxi. Ah, é aqui. Aí, o Gabriel já vem por aqui, ó. Rapaz. Ué, cadê os... Ah, achei. Toma, vai. Já vai tomando, polé. Já vai tomando, já vai tomando capa de qualidade, já. Tomou o outro parque. Ei, Gabriel. Arruntei no marcado. Deixa eu no marcado aí, Gabriel. Ah, não, mano. Três capas já, esse cara não vai. Careca. E aí, ele foi mal, Gabriel. Relaxa, relaxa. Ah, o cara... Já lentei mais um, salva a minha mãe, Gabriel. Tô subindo, Gabriel. Ah, vou matar o outro. Já era, pai. Ó, ó. Eu tenho três capas, o cara não vai. Não, mano, calma só. O cara que deitou a minha irmã, ele tomou um por 145. Nenhum, porque eu tava tretando com a Kiki, ele... A cabeça dele não... É? Eu dei três capas, o cara não deitou, mano. Aqui, polé. Tá de parabéns, ó. Matou ninguém. Até meu irmão matou. Ah, para. Vem começando. O senhor já te expulsa. Ah, eu dei primeiro lugar, eu sou muito bom. Eu, Gabriel. Matou ninguém, menina. Ah, pelo menos você tá em certeza. Então, faltou mais vinho de gel aqui agora, hein, Gabriel, para mim. Quer a minha? Você não tem minha cara, por exemplo? Gente, não cai. Eu vou pegar tudo em cotinha. Vamos cair todo mundo. Ui! Ai, morri. Eu falei zoando que eu ia cair. Não era para cair de verdade. Vou deixar o like. Gente, me arraso. Vamos ver o Rianzinho aí, ó. Deitei um aí na casa. Rianzinho ruxando. Pegou a águia. Vai no soco. Gabriel, essa minha é recaminhada. Ai, 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 ai. Olha o cara descendo, Rian. Ah! O que porra disso? Ela manda, dá-se a manta aí, para você ver. Vamos ver o que ele vai fazer. Opa! Ele ia mandar. Você viu, né? Acho que é. Ah, ele ia mandar. Acho que ele ia gemar. Ele tem, então. Atrás da caixa. O que é que ele está gritando nele, Gabriel? Oxi. Ah, minha bala acabou bem. Qual a bala acabou? A gente se sente melhor do que os outros. Puxa uma aqui que eu nunca joguei, hein? Não vai de gente humilde. Valeu, Gabriel, para ele escapar a sede. É, não é, tá? Sempre foi nice, né? Você viu, né, Nani? Ele está aqui, ó. Eu vou puxar também, estou nem me vendo. Deitei, deitei. Eu da esquerda. Opa, achei errado, minha filha. Oxi! Oxi, mano. Eu caí do nada. Véio, eu estou com um leg. Meu Deus. Ah, véio. Só eu com um leg, ó. Tem carinho barco? Tem. Estão tudo ali, ó. Com o Gabriel. Ali, ó. Vai salvar minha kill. Não deixa, não. Ah, não. Já contou. Tudo é da 3F, hein? Vai rindo ali. Estou te telando, hein? Está lá embaixo. Ó! Fiquei viva! Te matando, estou matando. E eu, então? Vou puxar de novo. Tá tudo bagunçado. Eu ativei sem querer. Eu ativei sem querer. Eu vou espirrar. Saúde. 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 Marquei o melhorzinho do time deles, ó. O de amarelo? É. Ah, mano. De novo. Camila. Aeia. Nunca desconfiei. Nunca duvidei. Sempre amarelo. De novo, véi. Gente, eu juro pra vocês que eu não... Foi mal, pô. Foi mal. Não, não. Esse cara aí está estranho, véi. Cadê? Eu não sei onde ele está, hein. É em cima da casa aí, ó. Eu não tinha marcado ele. Eu não dei. Mano, o cara aparece e me dá capa, véi. Deitei dois. Tão salvando, tão salvando. Só porque eu sou noob, véi. Oi! S, T, Y, C, K, Y, H. Seja bem-vindo. Olha a Camila. Fiz nada. Eu fiz nada. Eu joguei igual um lixo. Obrigada, amor. Né, né? Eu estava falando aqui que eu arrasava até agora. Eu estou falando aqui agora, vem. Ah. Aí, garotante. Má um. Má um. Ninguém fez. Ó, ninguém do 6 aí está de má um no CS. Nossa, olha isso. Você matou um, mas deu mais dano que eu. Não, mãe. Eu matar um? Você já viu eu matar um no CS? Eu já. É... É chique. O que é isso? Posso jogar? É que o squad está completo, mas já vai ter sala personalizada aí. E pode jogar. Ah, se eu vai jogar mais. Pera, não comecei não, comecei não. Não, comecei não. Não comecei não, mizeira. Aí, Fih. Deve você pegar não. Vou atrasar lá aqui não. Vamos lá. Vou pegar o que pode ir. Vou pegar. Beleza. Na ranqueada podia dar para comprar. Vou ver a filha grana. Cai fora. Já logo que é capão. Lá, né? Nossa. Nossa senhora. Eu acho que não volta não, né? Eu acho que fica lá embaixo. mora na rua. É. Fica na rua pelo menos esse dia. Não, um mês inteiro. Quanto mais frio aqui, Lec? Quanto mais frio, Tati? Passou. Vim pelo Brocador TV. Ah, seja bem-vindo. Muito obrigada. Passou pra mim? Cobre outro. Espero que esteja gostando do canal. Calma, calma, calma. Respira. Camila, você quer subir ponto, né? Quero. Isso. Então já pode bater nele. Olha lá. Olha aqui, ó. Ó, ó. Ó, ó. Tanto, ó, tanto. Ó, tô, ó. Então. Olha lá, ó. Ia dar na orelha dele. Eu queria pegar mestre, o Gabriel sabe. Olha lá, ó. Culpa de quem? E eu nunca morri. Olha lá, ó. É. Quem é que você parou já? Ó, eu vou nessa casa marrom aqui. A casa marrom é minha, ó. A casa verde é minha. Ai, tem quatro. Peguei nada, mano. O que que é isso? Só colete. Dá uma pomar ainda aqui. Ih, já tá. Tem gente lá com o Gabriel. Tô indo aí, Gabriel. Vamos de fama mesmo. Vai, louca. Ativa, velho. Estou gostando. Que bom. Feliz. Ai, mano. O bagunzinho tá lá e fica bem na frente. Oh, ninguém avisa que tem mais, mano. Mano, que demora pra atirar. Esse cara aí marcado aí, bonito. Mas eu tomo 150. Mano. Ah, mano. Tem um monte aqui. Ele vai levantar, ele vai levantar. Nossa, eu te... Só o Gabriel tá vivo. Ave, mano. Me deixaram uma fama, velho. Fui eu? É. Ah, é. É minha culpa. Já deixei o likezão insano. Muito obrigada. Gabriel, tem um mirando em você, ó. É. Ai, gente, queria jogar, né, Camila? Mas o destino foi... Caída é foda. Camila. Não pegou, não pegou, não? Não. Oxe. Saiu sangue aqui pra mim. Saiu sangue pra mim também. Na cabeça. Bem na hora que eu falei. Que é isso, irmão? Ela é... Quer que eu crie a sala? Ah, se quiser, eu agradeço. É que tem que esperar entrar bastante gente na live. Porque aqui pra mim não aparece quantas pessoas tá assistindo. Olá, Gabriel. Olá. Tá, pego. Moleque é o Brian. Olha lá. Eu crio... Ah, beleza. Camila. Beleza, então. Meu ping tá oscilando. Não quero descer, não. Nossa. Põe, eu e o Gabriel começam a jogar 10 horas da manhã pra subir bolo. Nossa, você tá aqui patente. Eu tô... Pelo amor de Deus, Samuel. Não pega meu celular de qualquer jeito. Olha a cara de medo. Eu tô com a cara de rir. Tá, desculpa. Qual a patente? Qual a patente que eu tô, Gabriel? Eu tô com a ouro 4. Ela tá com a ouro 4? Não, eu tô com a platina 2. Platina 1. Não, eu tô com a platina 2. Platina 1. Eu tava com a 2. Já vai deixando o like, tropinha aí, poliana pelouça. É, a pebre botando a outra coisa. Você parece legal, eu sou legal. Não parece, ela é. Aí, ó. Tá algumas pessoas, né? Não, você não conta, né gente? É, pensando. Você merece tudo de bom, ah, obrigada. Você também merece. Todos merecendo. Alguns, né? Eu mereço, só não tô recebendo. Não sei o que fazer, não sei o que onde ir aqui. Segura os pontos. Tá bom, né, Gabriel? Tá claro, então, pô. Vai lá. Deixa eu ver. Calma aí. Pode segurar ponto, né? Pra ruxar não. Vai pra Brasília. Pode confiar. Pô, pô, mandando na cara. É que não dá pra ativar a câmera, senão eu ia pôr na live. Pega a Brasília. Gente, da live, tá dando pra escutar as musiquinhas de fundo que o Alok selecionou pra pôr na minha live. David Guetta. Ai, tá, gente, entrou aí, Guetta. Né? Como que é o nome do Calvin Harris? Fala aí alguma coisa na live, hein, Rian. Nossa, Rian. Fala aí, galera. Pede pro... Ai, meu Deus do céu. Só pede isso. Fala aí pra deixar o like. Deixa o like, hein. Aí, ó. Deixa o like, hein. Eu quero botar um dedo que eu fiz. E tá, Pega, tá tendo uma briga aqui de gato. Olá, os gatos, olá, Tati, ó. Olá, ó. A super tava dando na cara dela. Você é muito bonita. Obrigada. Tô arrumadinha, Nami. Pra quê? Agora que tiraram a música... Nossa, o Alok só colocou isso na playlist, mano. Pode ser o Gabriel, por isso ali? Não, vou sentar aqui. Só pra tirar a minha borrada. Tá. Aqui a luz é escura. Eu vou sentar aqui no quarto. Ah, vamos lá no quarto, pô. Eu falo, eu dou um grito. Ih, pô, vamos lá no quarto? Vamos lá, Gabriel? Dá pra você ir? Não, a gente não pode? É. Aí, eu vou tarcar a música. Vamos lá. Veja o tablet de coisa aqui. Ah, não vou pra ter botão pra trás. Tá bom, o Samuel? Morri igual um boot. Traz a cadeira lá de pro player. Posso pegar esse travesseiro? Beleza, Tati, peido mesmo. Tati, Tati, não vou pra ter... Tati. Essa... Tati, vai chocar... Tati, Tati. Tati, não vou te dar isso. Tati, vai... Tem carinha aí, não tem? Não. A Loki tá de... Foi o David Guetta, eu errei. O Elok pediu, mas eu falei, ah, vou dar uma oportunidade pro David Guetta. Você é a Tati? Tati? Essa é a Scar aí, Gabriel, que você não tem perdão. Como assim? A Tati é eu. Ah, a Tati é a Camila. Mas é bonita ela. Eu sou a Scar. Eu sou a Scar. É que em vez deles falarem irmã, mana, essas coisas, eles falam a Tati. Ô Camila, bota a live aí na TV. Eu quero ouvir. É o último, sacou. Tá. Pra ligar com... Pra ligar com... Com coisa... Faz um... Tem que ligar. É... Tem que quebrar o dedo, mas você não liga a TV. Pronto. Tá bom. Senta aí, Gabriel, fica à vontade. Ô Camila, olha que comentário aqui, ó. Pô, eu não estou... Feidorreira. Feidorreira. Eu não lembro feio do melo, não. Foi... Ela falou que foi esfeitos especiais... Esfeitos efeitos sonoros. Ela que fedeu mais do que carnice. Ô Rian explana mesmo. Ô Rian, isso daí foi... O Alok se mandou. O Alok se mandou. Meu Deus. Eu espero que você vai carregar a internet, senão vai cavar daqui. O Alok se mandou. Camila e fogo. Ô, deixa o like pro menino. Ó, tá de que não mexe. Ô, a sua mãe já tomou o colar. Tem mais, gente. Ele tinha deixado os 3 likes, porque ele tinha 2 likes. Ele não deixou os 3. Ai, Pelena, Pelena. Ô, no Brutão, lá no final da copa. Da copa, meu Deus. Da copa, meu Deus. Da copa. Da copa. Ué, você parou de ver meus vídeos? Não. Ele parou de ver todos. Aqui, ó. Tá bom. Eu tô falando. Eu tô olhando ao vivo. Ô, louco, né? Aparece, ó. Essa parece a novela aí. Sentido aqui. Eu imagino pra quem tá aqui. Nossa, não. Que é uma pelona, velho. Poxa, esse canal aí. Ah, mano. Mais um. Mesmo não que eu, mano. Falou o dinheiro. Poxa, cadê o seu canal? Oi, esse é do olhos, aparece. Ô, Tati. Você tá pra tirar? Aí, ó. Poli... Não, não. Não sou eu, não. Poxa, mano. Mais um, velho. Você é de onde? Eu sou do interior de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo. E o C, é de onde? Poxa, você é seu? 232 visualizações? Não, diversão é tudo. Só aparece o do olhos, velho. Não é seu. Não é seu. Tem que dar espaço, hein? Cuidado no MF. Ué, velho. Vai aparecer a novela. Salve, meu fã. Tá pra te tirar meu borrado. Olha, Alisson, como que você acha meu canal aí na TV? Vou postar. Vai aqui. Tá feio, né? Tá louco, mano? Um monte de canal que eu ponho meu nome aqui o meu. Eu coloquei Poliana FF e apareceu aqui. Aí, ó. A linda. Aqui, ó. Vai ter salto? Vai. Se tiver gente, vai. Brincou. Pertinho, Rio de Janeiro. Misericórdia. Aqui, ó. E pior que, tipo... Eu moro perto do Mato Grosso do Sul, né? Vai chegar aqui, ó. Notificações. Vou até mostrar pra você a live da rua. Quem que não tá? É o... Ô, Rian. Que? Vou te chamar. Vai. Pera aí, pô. Não começa a não mandar. Não tem a confeita. Não, deixa aqui. Você vai precisar falar outra coisa. Você mora perto da... Do Mato Grosso. Você mora perto 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 da... Nossa, você não tem noção nenhuma geografia, né? Não, você aumenta um pouco. Se você realmente aumenta, é porque lá o campo está... Não. Não. Não tá bom, Gabriel. Você vai ver os capons agora. Quer que eu crie? Eu acho que não tenho tanto de gente na live. Continua. Joga muito. Sabe, diversão é tudo. Quem puder... Quem puder deixar o like, não. Quem puder passar no canal dele e deixar o like. Eu sei como deixar o link aqui. O link? Do quê? É, se você quiser ir no canal. Lógico que dá. É só você ir no seu canal, copiar o link e colar no chat. Eu acho que não vai dar. Eu vou te reportar, você ficar foldando o seu canal. Eu acho que já tem que... Olha, vou fazer, ó. Aqui. Primeiramente, você sabe copiar o link? Desculpa, gente. É, alguém vai escutar você cantando. Agora deixa o link aqui, ó. Vai atrapalhar. Você sabe copiar o link? Nossa, Alice, dá nem pra... Aí, a calta... Ah, tá com o Gabriel. Segura forte. Nossa, não... Desculpa. Não, desculpa. Eu acho que não vai ficar, tipo... Não foi, cara. Chegou aqui, ó. Chegou? Não, não. Não aparece pra mim. Sou eu. Não aparece pra mim. Nossa, por que eu tô com a calma? Eu acho que vai... Ô, Alice, eu acho que o YouTube vai ocultar. É verdade. Nossa, mano. Vai lá pra ele. Mas tem um cara... Eu acho que você tem que liberar, pô. Nossa, mano. Tem um cara que liberou e deixou colocar o link. Depois eu vejo esse negócio aí. Ixi, Gabriel. Gabriel, tem um squadinho aí. Tem uns dois aí, cara. Quem que é? Gabriel é o quadro. Ó, esse bagulho aqui é meu, hein? Esse aí vermelho. Tô sem arma, vou morrer. O bagulho é seu? Aí, Gabriel. Gabriel, foi um squadinho. Ô, bolinho. Deixa uma arma aí, tá? Agora eu posso ir trocar, tá? Vindo a gente pra aquela. Foi um squadinho. Mano, não sei nem se tem arma. Como que eu vou deixar? Vamos. Tropinha, bolinha, não joga a bola também. Ah, mano. Oxi. Ó o cara lá na frente. Tropinha. Tropinha. Pera aí, eu vou te acasar, ele vou ir. O meu tá 20. O meu tá 64, 55. Oi, se pega o idalai, vai entrar. Para, eu não consigo ver o mapa. Gabriel, grupo nova. O cara lá no embaixo vai explorar o barril. E eu tava no outro lado, eu achei que o barril... Você caiu? Não, caiu. Mas tá 99. Tá 99, você? Não, meu tá 23. Ah, vou cair aqui, pera aí. Ai, tem carinha aqui comigo. Meu Deus. Oxi, mano. Ah, tá tributado. Ai, que merda, véi. Nossa, não escutei, foi nada. Tá aqui a granada toda errada, véi. Que ódio. Tá com cor, véi. Nossa, que ódio. Que merda, véi. A seguir vai pra mal. Essa foi o ar que ela lançou. Ah, eu perdi 41, véi. Ah, eu perdi 41. Tudo isso. Perdeu quant? Eu não vi. Ah, vai mostrar ali. 20, 33. Menos do que nós, não tem sorte. Eu perdi menos 3. O ar que ele fez? Pinguim? Pinguim, tá pra ruta. Nossa. É, Gabriel, vou dar aquele pau aqui, ó. Nossa, que... Nossa, que zoado. Eu acho que vai sair na... Que zoado. Não, não vai sair. Não, não vai sair. A mãe falou que ele não ia rir. Não, é do descoberto. Corsa a torre. Corsa não. Se vocês querem ficar esperando pra alguém ir no sofá. Não, tá. Tá, já que eu tomo no café que eu acho que tomo no sofá. KKKKKK. Ah, 9,9. Do nada. 200. 2,9, enfim. O seu, Gabriel. 200. O meu tá 124. É porque a G1J fala assim. Ali, assim, é onde pega o melhor. Se você for sentar lá pra lá, você tem o melhor. Cabrinho. Cana de batalho. Mano, é muito atrasada. Olha aí, vai. E tava com a sua 200. Salve, eis e deus. FF. Vai, Poliana. Vou pra onde? Bloque, profeta, bloque. Ó, Suárez, isso aqui tá dando a calma, velho. Não, vocês que passam a calma. Tá bom, vou pra outra aqui. Não, pode ir. Começou, termina. É? Não, não vai ficar no meio do nada. Antes de morrer no chão do... Vai, filha. Antes de morrer no chão do que no ar. É, gente. Eu tinha que morrer. Olha, gente, eu tenho medo de morrer. Morrer o quê? Eu falo aqui. Eu já. Sei que você tinha medo de morrer na vida real. Não, eu já. Tá louco. Cadê uma arma? Cadê uma arma? Tá louco, tá louco. Olha. Ó, mano, tem que se interessa muito. Como é? A internet tá horrenda. Deixar um presente aqui. Já, já, meu pé tá dando um jogo. Deixar outro presente aqui. Eita, tem carinha aqui. Tá tirando o Gabriel? Ah. Ih, filha. Tira no cara. Tem arma aqui. Ah, tá roxido. Calma, eu vou pegar ele e costa. Ah, filha. Eu só acho 12. E tem um carinha em cima de mim. Ah, eu aqui. Tô sem arma. Ah, mano. Não tá pegando as coisas. Olha o morrer. Agora eu tô de cara. Gente, se eu ficar voltando lá pra fora, a gente pode. Não, ela dá uns contas. Não, mas eu tô falando só por causa da internet. Aqui, olha. Que susto. Me salve, me salve. Tô lagadona. Brasileiro, o que? Tira a costa. Nossa. Tira a costa. Nossa, mano. Nossa, mano. Tá travando muito, véi. Eu morri no farcão, véi. Lá fora também tava caindo. Tira a costa. Tira a costa. Olha, depois... Dei três capas no cara. Olha, não ia. Olha. Manda uma kill pra mim. Nossa, consegui jogar. Tá travando. Quer ir lá fora? Tira a costa. Tira a costa. Tira a costa. Nossa, velho no cabelo. Olha no cabelo. Desculpa o medo. Boa. Boa. É. Foi ótimo. Você pisou de novo no meu chinelo? Desculpa, né? Uhum. Desculpa. Tá bom, oxi. Por que você não senta aqui, ó? Eu acho que um de seus irmãos vai sentar aí. Ó. Não dá pra ver? Agora dá? É que eu tava assim, tá bom? Não, não precisa subir em cima de mim. Agora dá pra ver? Vou ficar quietinho. Você quer quantos kill, Samuel? Quatro. Só quatro? Vamos lá. Não, cinco. Cinco. Cinco? É. Tá bom. Tem que dar quatro também. É quatro ou cinco? Você escolhe. Eu acho que isso é cinco. Cinco? É. Mais cinco? É. Como que não vai matar cinco? Olha, nisso não é morrer. Não é que cai. Eu quero que você cai. Eu quero que você cai mesmo. Você quer tiro na cabeça ou no corpo? Nossa, mas você... Na cabeça. Na cabeça? Na cabeça? É. Claro que você tá na cabeça. Você quer cinco kill com tiro na cabeça, então. Você não quer comando os caras? Então mata. Eu quero ver se matar tudo. Matar. Você não tava vendo daí? Fica quietinho. Claro que você abaixa o queixo aí. Olha só o tamanho dela. O que é que a sua irmã falou? O que é que a sua irmã falou? O que é que a sua irmã falou? A Camila tá falando, hein? Vixi, olha o squad do meu tempo aí. Moça, véi. Ixi, já ferrou. Ah, véi. Quem tá aqui comigo? Oi, eu não tô conseguindo nem entrar dentro da casa. Muito lag, muito lag. Nem conta que você tá sem arma. Eu também tô sem. Eu só não gostei, eu quero que a sua... Ah. Beleza, então eu vou ficar com a irmã e a irmã. Acho de tudo menos maior. Eu também acho que a irmã não é assim da hora. Vem cá pra cá, Joga. Eu já vou sair fora. Os caras estavam atirando em mim, isso mesmo? Aí, aí. Finalmente. Poxa, do nada. Eu vi, calma. Mano, eu tô com muito lag. Sai daí, Camila. Nossa, tá travando muito, mano. O que é isso, véi? Tem contusivo ainda. Rinha, vem aqui que você vai pegar um copo. Ah, roubei o que é o do Gabriel. Foi mal, Biel. Tá travando muito pra mim. Tem uma aqui no... Coisa... Foi mal, Biel. Relaxa. Alguém litora o da garagem aqui? Nossa, o cara tava de pistola. Rinha, eu vou ruxar no que você tá marcando. Como que eu vou matar ela na... Alguém avisa? Deitei um. Boa. Fazer granada. Seu amor, você repetiu 5 kills, né? Não foi... Não, os dois... Não, todos... Ah, não sei. O último eu acho que não foi. A carreira foi 4, eu vou fazer granada. Tá. Ali, ó, tá. Deitei mais um. Boa. Ó, fi. É o Brian mesmo. Ih, nem vou ruxar, né? Ah, vou na casa. Deitei mais um. Que isso, irmão? Peguei. Preciso de munição de SMG. Ah, deixa eu brincar um pouquinho, fera. Preciso de munição de SMG. Ó, matei 4. Um não foi com um tiro na cabeça, então vou matar mais um, tá? Eu quero outra agora. Você quer outra? Quer outra? Oito. Oito? Oi, mas não era 5? Eu quero mais, né? Ah, você quer mais. O que é isso aqui debaixo de mim? É um gato. Alguém tem... Ah. Eu dropo, você dropa de SMG? Dropo. Então vem cá. Você quer me dar um CD? Ah, não, pera. Deixa eu brincar um pouquinho. Mais um quilo só. Já, já eu não vou conseguir atirar com ela. Eu vou ficar brava, tido. Vou pegar um cartas. Eu vou colocar aqui, ó. Vou pegar um colete, pode. Só preciso de um colete. Vou colocar um colete. Vou colocar um colete de 4. Tá aqui no mapa. Leva dois, fica pra um. Vou colocar dois. Tem boca 3 ali. Dá pra mim? Tá aqui no meio do barril. No meio do mapa. Tá aqui no meio do mapa. É, tem pistolinha de cura e 2X aqui. Tem o quê? Pistola de cura e 2X. Tá. Pera aí, talvez eu peça. Ah. Oi. Vou pegar essa pistola de cura. Deixa eu assim. Pera aí, porque eu vou pegar. Não, obrigada. Tá em cima. Pera aí, então. Seu Gabriel, pra me pegar aqui. Não, não. Tá aqui perto, cê. Ah, eu preciso de um colete. Eu peguei a minha. Tô aqui no quadro é seu, tá? Tá. Já tem que ficar pra dois, quatro, três, quatro, três. Vamos pra sete? Ó, vamos lá na minha. A minha tava tendo trocação lá na minha. Tá pego. Nossa. É o da rua? Tá gato. É dois, ó. É dois. Eu, mano, tá assistindo você, pô? Acho que tá. Não, tá não. Assistiu aí, Camilo. Tá. Tem uns quinhentos e pouca lá, Alpinha. Ela veio muito aqui pra mim. Pra mim também. Pra mim tá oscilando. Daí tem um aqui. Tá, tá chegando. Só ele? Tinho, mochilé, eu tenho três, Gabriel. Ô, Samuel, de novo, mano. Salve, Luan. Seja bem-vindo. Gabriel. Ó, ó, ó. Não, não. Não, não, não. Não é pra ficar cantando essas músicas, não. Eu vou cantar aquela música Não, não, não é pra cantar essas músicas Não, fala lá Quantos anos você tem? Você tem quatro Você tem quatro que tá cantando esse tipo de música? Eu vou fazer cinco Você não sabe Eu vou fazer cinco Mesmo assim Você tem cinco? Tenho, tenho cinco anos Eu vou fazer cinco Tá bom, tá bom Aí depois você vai ficar com quatro Aí depois com dez Tá bom Ela é minha mandraca, né? Alguém Opa, todo mundo tá com gelo? Eu tô com um só Ah, então tá bom Tem quarenta aqui Nossa, que cheio de comida Comer tá boa E panela velha Panela velha Toma aqui, Rinha, vai SVD Tá aqui no chão É pra honrar, hein Matei quatro Matei uma com ela, na verdade Com essa? Não, ele tá debaixo Tá debaixo Vivi Deitar? Não Foi pra trás da gente Ele volta aqui atrás da árvore Atrás da árvore Samuel Nossa, o cara corre na aqui Agora eu já vou Eu pego o marcado Tá Vou com o Gabriel aqui, então Onde tá, Gabriel? Três da árvore Três da árvore Onde é o marcado? Aqui no gel Ah, mano Esse marcado entrou dentro da casa Dentro do sofá, velho O marcado tá dentro do sofá Deixou ele, pô? Deixei Vai lá, pô O marcado tá dentro do sofá E tem dois gel lá Tá Deixa eu Acho que eu vou pegar XM8 Ô, gata Tô sem Mira Chamaram o drop ali atrás Biel, coça, coça Deitei Ele tá aqui atrás do murinho E na frente, pô Tá Vou flanque também Ah, eu tô Ah, tá sem colete, velho Se tivesse um gel Você metia um chão Tá correndo, pô Ai, grosa Calma aí Aí, tô indo Pega ele Tá chegando, Biel Já deitou ele Já deitou? Beleza Tá precisando de gelo? Eu tô Já vou dropar Onde que ele Onde você tava, Rian? Ah, não é aqui não A Poliana fica influenciando a menina A cantar É menino Eu falei pra ele parar Porque ele não tem idade Pra ficar cantando essas luvas Pega aqui, Biel Pega mais, né, então Pega a SVD lá, Gabriel Eu não Tem Eu não sei onde você morreu Eu não sei onde você morreu Ai, ficou Nossa, eu dei um capa, mano Nossa, o cara não consegui Tá bom Você marcou ele pra mim O cara conseguiu me dar um capo Me dar um capa não Me mirar aqui dentro Não vai lutear ele não, pô? Hã? Não vai lutear não? Não, pode ir Pode ir, eu vou recuperar aqui minha vida Já viu o cara tem Nossa, o Gabriel matou com o capo acho que de 122 Dei 149 Calma aí que eu faço pezinho Você já conseguiu Nossa Olha, 4x, irmão Pô, tem inclinador aí, ó Não, tô suave Ah, ele tava de... Ah, já tem Ele tava de... Tô com uns 5 5? 4 Ai Peraí, bota 4 aqui embaixo Tô com 12 agora Tá, pega O maluquei tava lotado Tá bom Beleza Ah, se você tá com 8 Eu tô com 1 Ah Tô com 7 Tá com 7? Você não tava com 5? Eu não tava com 4 Falei errado Você anda mentindo Vamos pegar o... Não, pode ficar Tô brincando Tô brincando Oi, 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 oi O celular da Tati O que? O celular da Tati O que celular da Tati? O que celular da Tati? O que celular da Tati? Não entendi, Samã O que você vai morrer pra safe? Não tem nada não Tem gelada não, pô Eu acho Oi, tem um bicho no quarto da Camila Samão, eu tô quase com 8 quilos, hein? Tô com 4 6 Meu Deus O gato Que susto Eu achei que era um rato Sai daqui Aqui em cima, pô Aqui em cima Ai, Vivi Nossa, como é que esse cara não caiu? Botou na bala Já deu 32 Boa, boa, boa Vai te dar pro gelar na frente Tô correndo Meu Deus O pinguim do Gabriel Atrasadão Nossa, se eu tomar um daninho Eu já era, hein? Vem, vem Vem de peito pra mim Vem de peito pra mim Boa Eu curo tu Você cura eu, vai Obrigada Já vamos lá pra Tem um Acho que é um Drop chamado ali Não, não tem não Nossa, eu vou de peitão Sou maão também Peraí que eu vou ver os comentários Tem munição de SMG Ó, um gelinho Tá Tá com quanto de gelo? 8 Tô com 12 agora Me nota, por favor Salve ele Deus Ó, tem cara lá em cima É um carro É Aí, ó Ó, Gabriel Tá descendo aí, ó Sua direção Não, não, não Outro Sentido ali o negócio grande Aí, ó Eu não queria falar o nome Uia Acho que tá de sniper Gabriel, tá uma bala de cara Tá uma bala, pô Dentro do negócio Oxe, minha mira não gruda? Ele tá tirando pra arranjar o gel ali Ah, então Suave Oi Tomei dano Contou a minha aqui, ó Vou cortar Ele foi pro seu lado Ele tá pro seu lado Olha o gelinho Tá Tomou costa Tem um sentido pedra ali, ó 245 Ó, tá vindo aqui Ó, Gabriel Muito miado Muito miado Foi pro seu lado, Gabriel Ah, não, não, não Eu achei que você tava lá do outro lado Aí, ó Vai aparecer aqui pra nós Vou pegar safe de novo Não é que eu achei que você tava do outro lado Eu já vejo os comentários, gente Nossa senhora Não deu nem tempo de eu pôr o gelo Tomei bonito Não Não, tá Agora tá Agora tá Divulga meu canal Gente, quem puder passar lá no canal do Easy Deus Vai dar uma força E eu aqui deitada Deixa o leque lá no canal dele Não sei, tem gente suficiente Do plinha né? Vou pôr, vou pôr, vou pôr Duplinha né bem Duplinha né bem O du... Hã? A gente faz uns 6 mil de dão Então Vamos ver Eu fiz dois mil quatrocentos e sessenta e sete Gabriel quase quatro mil Sete a sete? Só falta um pra mim Cumprir o que eu prometo pro Samuel Quem tiver E aí, eu acabei de chegar Salve, low de coringa Acho que eu já vou criar, hein É, cria Se não tiver gente O suficiente eu faço contra a squad Ah, começou Ah, não, vou criar mais não Não, não, vai então vai É sorteio, é sorteio Ô Camila, chega aí rapidão Você e o Alisson Quem aí da live Ô meu Deus Da live vai querer participar Comenta aí pra mim ver quanta gente tá Sala personalizada Vamos fazer o Vamos tirar no dedo aí o time Dá pra ir 4x4? Eu Você vai jogar e deu Tá, tem três, três Então já ficou lá, né Vamos tirar no dedo É, pra ver o time Porque o Rian falou que já quer ir com o Gabriel Gente Deixa eu ver Tem mais gente online Calma aí, calma aí Eu quero jogar Você já vai jogar Calma aí Então vai eu, o Gabriel e a Camila Contra o Rian Olha o seu ex-Deus Vai 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 Então vamos Você não vai querer tirar no dedo? Você não quer tirar dois ou um? Ó, o Rian aceitou O Rian aceitou Me chama pra nós jogar aí, ó Mais um Os Laute Coringa Ô Fih, o bagulho é pra jogar com os inscritos também Eu vou ver se dá um contra squad 4x4 Gente, já fica online Gente, me chamem por favor Me aceite que eu vou Gente, quem for participar aí, ó Já fica online, por favor Pra gente ir rapidão Esse teu pé já tá online? Já tá online? Ô Laute Coringa Ô Pô, coloca gelo infinito Tá Ô, já vou colocar contra squad Mil e pouco de coisa, o Rian Ah, tá bom Modo competitivo Ah, depois não tem nada não Vai, coloca o Laute Coringa No seu time Então passa o Linho pra nós O Lzinho é do 6, Fih E o Luiz é do 6, Fih E o Luiz é do 6, Fih Ai, toda vez eu esqueço 2, 3, 1, 2, 3 Eu vou entrar Beleza, Laute Coringa Chama, Pô Deixa eu ver 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 Oxe a coisa começou? Não Pode pra cá, mano Não tá dando Tá dando um erro Quem te chamou? Ai, mano, tá chamando as mulheres aqui, velho Aí, ó É o MC Ah, então pode deixar Entra aí, Laude Coringa Você vai no nosso time Não, ó Meu ID é 55, 16, 63, 97 55, 16, 63, 97 Pode jogar na Mega Sena Eu vou gravar de novo Você me tá em sorte É meu dano Toda vez que toca essa música Eu lembro, Camila Gabrião Vou gravar, tá? Eu também não Você Laude Coringa Cadê meu código, Laude Coringa Que você falou? Pode ser Ah, mano Quem chamou esse cara aí, ó Laude Coringa Coringa Eu quero te matar, hein? Eu quero te matar, hein? ID 55, 16, 63, 97 Onde é que você é, Gabriel? Olha lá, Laurinha Taddy, passa pra lá Alô, Camila Passa lá, Paulinha Pra você Os caras lá Eu jogo em qualquer time Porque o time é o time Não vai passar pros caras lá, então Não Então Vou ficar aqui Olha lá, Camila Foi, ó Bora, Laude Coringa Vai, Rinha Volta lá logo Não, Laude Coringa Você vai voltar lá Porque você foi o primeiro a concordar Você não quis tirar a Jaquim Pô Com respeito Bora, Laude Coringa Nós não queríamos tirar a Jaquim Pô E o que que ele falou? Não Eu falei o time dele Deixa o Alice e o Elisinho Eu falei o Alice e o Elisinho Eu falei o Alice e o Elisinho Eu falei o Alice e o Elisinho Que que não vale? Bora, Laude Coringa Nem Rambão Eu acho que ele saiu da live Não sabe nem merder E se ele mandou solicitação Não dá pra me aceitar Vai sair do Conto Squad não, Pô É, Conto Squad Ah, não tá, Conto Squad É mais fácil você entrar O Laude Coringa na sala Porque não vai ter como eu te aceitar ID 478910 Sim, é 123123 Eu vou expulsar essa pessoa Que tá indo pra lá e pra cá Você não teria coragem de expulsar Então, Lua Eu tô esperando o Laude Coringa aí Mas ele não apareceu Se você quiser e depois eu crio uma Eu crio outra Opa, não é contra o escadrão? É Só vou dar na tampa do rio Gabriel, você me entende Eu já posso achar uma arma e sair atirando? Só que não pode fazer Não, porque tem um que não podia tirar Tinha que esperar Colocar gelo, bater panela Virar cambalhota Rizar o Pai Nosso Olu, entra aí então, faz um favor Eu não queria falar não Mas eu vou matar De fama Eu quero matar o Alice Caída só Aí ela jogou a granada Ela jogou a granada Ah não, naquela partida ali O cara, tinha um cara no celeiro Que ficou tirando os que pra finalizar E eu coloquei um gel Só que tava lagado E o gel não saiu Mas o que valeu a intenção Gente, olha o tanto de ouro que eu tenho 26 mil Eu tenho 54 Desculpa, galerinha do YouTube Ah, mas não vou colocar munição infinita não Bagulhozinho de gelo Vai Luan Aumenta a quantidade de partida também É, eu sempre esqueço Mida 200 Altura de salto Rodadas Com o Catriz Ah, não salvou, véi Aqui Já coloquei, bem Calma aí Aí, ó Pronto Tatu aí, ó Eu vou pegar x2 Aí, ó Não vale baobau, né Não vale baobau? Não Não sei E nem Ai, tá A tal do céu não vale Fala, pode Que não vale baobau Fala pra ele lá Você já liga a tal e fala Ah, você acha que ele vai só ligar a tal Mas tem tal que você acredita Poxa, vai ficar aqui pertinho de nós Não vale baobau Nem granada Bota lá pra ficar aí E nem granada Nem atirar na mel Só na tampa Só na tampa Só na tampa Eu vou colar o telefone aqui agora, tá? Todo mundo concentrado, hein, clan Eu quero a agilidade Eu quero só o capão, hein Eu quero close Eu quero close de garota Lá na frente já tem uma Que é isso? Camila, Camila, Camila Meu Deus Eu nem apareci Eu já tomei Lindo, lindo Lindo, 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 lindo Falou Mano, quem que me deu esse capo aqui, lindo? Olha o rinhãozinho lá Bovo, querida Eu vou pegar a costinha ali Roubou meu kill Dei 30 capas no rio Nossa, eu tava atrás do gel Voltei da capa Olha, mano, minha bugão Oh, me deram um capa lindo, velho Que isso Ah, mano, ah, foi Olha, o do rinhão foi morrer agora Eu dei dois capão Nelinho Nossa, teve um carinho De uma mulherzinha branca Apareceu, tinha na minha filha Dei uma Nossa, eu tomei um bonito Pra um pão de preto aqui Parece, né, amiga? Olha o que eu te matei Matou a melhor do tio, né Nossa, eu tomei Pô, tão focando Ou eu, é isso mesmo? Nossa, assim Ó, quem tá de balbão aí? É Ih, o rinhão tá alagado Não vou atirar no cê não, rinhão Ou é eu? Eu acho que é eu Eu tô alagado Eu tomei, mano Minha tem que tá muito óbvio Eu tô na rua? Não, você tá Eu tô mirando ou não sei Tá A gente tinha que tirar Porque ela tá puxando a internet Talvez, não sei Ó, pô Aqui, tá Aqui, tá Aqui, tá Aqui, tá Não, não, não Ares, liga a internet Liga a internet Liga a internet? Ó, TV Mano, eu tô com muito leite Só meu aqui, Camila Sai dele Ah, o cara rushou, véi Nossa, eu não consegui encaixar um capo, véi Tem cara aqui comigo, ó Eu fui salvar tudo, eu não vi Verena vai ficar Ai, gato, que susto Ah Pau, 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 mano Não falou que valia pau, pau Mano, mandou é muito pra ti Rihanna, liga essa merda E fala que não vale essa arma, mano Eu vou falar melhor no celular Que eu posso xingar Ó, ó, Vitor Ó, filho, não vale pau, pau, não Eu sou, eu não sei Ó, filho, não vale pau, pau, não Camila foi xingando Vai ter o céu Quem é que tá usando pau, pau? A Camila Vai ter, vai ter sim Ô, pô, ele tá usando doze véia Não, tinha um que tá de baobau Baobau, a doze véia não faz isso Esse aquele barulho, não Meu amigo tá usando doze véia aqui Ninguém tá de baobau Tinha um que tava de baobau O véia que matou eu Ô, mano, se o irmão tiver usando doze nova Ele vai espinçar ele e dá doze, olha Mano, eu tô tomando do meu traidor cover Tchau, Rian Ah, não Ah, não, Poliana O Rian correu lá pro outro lado O outro falando é, não Cadê? Ai, roubei Alô, Alice Ah, o Rian não derrubou aqui Corre Calma Alô Ele me finaliza, mas não atira no Gabriel Que horas vai ter, Sala? Depois dessa daqui Meu celular tá 20% Vai dar pra jogar só um pouco Liga a Kawaii rapidão Ai, já tá ligado Ô, Luan, desculpa Por ter roubado seu quilo O Luan roubou os quatro, né? Desculpa nada não Aqui é cada um por si Desculpa, Luan Deixa ela aí, ó, Samu Rian também, o Rian pegou a negativa Tomou capa aí, alguém, ó Estão tudo ali embaixo, ó Tomou capa, alguém ali, né? Ai, a Camila aqui Fala, Camila Cuidado, pô Cuidado, pô Calma Eu achei que estava todo mundo lá embaixo Ai, corta Ai, mano Não cai de novo Esse cara Tem um ali em cima da plataforma Foi o Alisson? Olha Moleque tá dando capa, então Mataram pra mim Se eu conseguir, eu tomava Ai, eu tava no soco, Gabriel Bruno, se quiser que eu participei da sala personalizada, você já ficou online aí, beleza? Olha lá, 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 lá Eu não tô escutando não com a vida Nossa, também é um capão pro Alisson, mano Nem sabia que tinha coxinha Toma aqui, Rinha Toma aqui Toda vez que eu vejo você Meu Deus Sinto uma coisa Diferente Meu Deus Camila Toda vez eu vejo você Nossa, logo doido Tô comigo Ô, mano Toda hora os caras me acham Relouradas Pronto Realou rápido, hein, filho Nossa, olha aquele ali Que é pra fora Passou a pontuação Ave, mano. De novo esse cara, velho. Vai, Camila. Não, não foi o mesmo. Ai, eu tô jogando mal pra caramba. Camila. O que que aconteceu, pô? A gente deu cabo. O cara foi lá pra frente e depois voltou. É porque essa arma não é boa de perto? Não. É porque ele é bom mesmo. Não, não. O destino não te ajudou, né? Gabriel. Gabriel, daquele jeito? Pode. Então pode crer. Ah, tá mal. Comprei granada e cirina. Vamos mostrar pra eles quem que é a raiz aqui. Camila. Rian tá vindo por aqui, ó. Onde eu tô. Pegou cover na caixa. Um tá aqui na minha frente, é o Alisson. Dois aqui comigo. Rian tá me flanqueando. Tem um lá embaixo também. Os caras estão tudo aqui comigo. Se subir costa, eu aviso. Ah, mano. Deu nem tempo de atirar. O Rian tá ruxando em você, Gabriel. Ah, o Gabriel tá na bala. O Gabriel tá na bala. Vai, mano. O Alisson tá atrás. Ah, eu tô muito ruim. Ah, eu tô muito ruim. Um, dois, três, três copos. Só pega um. Agora você vai te pegar a costa. Já falou até a poção. Cara, é culpa da Camila, velho. Camila. Ah, eles tomam o dano, hein. Desce, desce, Charim. Desce, Charim. Nossa, mano. Esse Charim é muito burro. Ele vai ficar em cima da bala daqui. Ele vai matar lá do menino. Nossa, ela dá pra travar. Tô vendo o Meminha, acho que travou. Nossa, mano. Ah, meu Deus. Acharam que acabou? Foi. Oh, tô jogando mal. Tá mesmo, pô. Nossa, obrigado. Não. Pode. Ah, quem é que o time tá concentrado? O time sempre foi. Ah, por que tá comprando o balbão? Dá bem que jogou fora mesmo. Ó. É isso. É isso. É a Tati da Valor. Marquei um. Ah, mano. Ah, não, velho. Não dá, não. Eu não posso aparecer com os caras. Já me deita. Focando em mim, que desgrama. Obrigada, Gabi. Mano, eu não posso aparecer com os caras me deitam. Ah, doida aqui, velho. Oi. Tá no bucho, mano. Tá no bucho, mano. Ah, mano. Como é que eu tô largado, velho? Ah, me mataram? Tô escolhendo. Salva eu. Ai, eu salvei, doida. Vixe, mano. Eu tô malagando, velho. Tô muito malagando, velho. Boa, Tatu. Eu tô muito ruim. Eu dei quem? E a Poliana salvou. Você é louco, mano. Eu tô muito ruim. Esse menino tá me deitando toda hora. Ele tá me tirando. Eu não sei. Eu apareço na mira de alguém. Eu só deito. Eu juro. Eu vou aparecer. Eu vou deitar. Ah, parou. Cadê? Cadê? Ninguém aparece. Pode ir junto, ó. Pode ir junto, filho. Eita, pega. Eu caí. Deitei um. Boa, boa. Deitaram o Tatu. Ah, mano. De novo eu fiz isso? Tem um vindo nas minhas costas, mano. Ah, ui. Qual é o meu costa? Tem um costa. Minha irmã matou quatro, ó. Minha irmã matou quatro. Fiz quatro. Ó, fala pro moleque do seu time que não vale seringa. Tá abusando aqui, já. Bonitão, eu sei, hein? Vi no costa, hein? Vi o melhor da partida, né? Aí, ó. Ficou pra tu, Bruno. Não usa seringa, não, xarim? Ó, toda vez esse xarim, que é com graça. Não, não é que é bom, não, pode? Ó, mano, vocês não vão participar do X1. Que porra, gente? Vocês são irmãs tão usando seringa ou seus bolsos? Não. Não precisa chingar de bolsos, mas a minha pedida popou. Se quiser falar certo, não pode chocar, não pode chocar. O cara que mais treino está em frente. Mano, meu celular tá tremendo. Você sai tudo correndo. Tudo miado. Que porra, Fih. Ai... Ah, mano, tá muito largado. Eu deitei? Não. Descionei, ó. Descionei, ó. Cê é louco, velho. Ó, vale alto? Eu não sei como, amor, eu tirei três cavalos, você apareceu na frente e me embora. Ah, mas não dá pra jogar, não, mano, tá muito largado. Tá, de novo, valeu, sim. Não, só lagar só pra você, cara. Não, lagar pra ter bolsos também. Mas pra mim tá muito mais. Tipo assim, se o cara ficar parado, eu começo a atirar, atirar, daí quando eu vou ver eu já caí. Cê tá gravando? Não. Para de gravar, talvez melhora pra você. Carinha, dá junto, velho. Aí cê vê se vai melhorar ou não. Eu acho que vai melhorar. Eu acho que vai melhorar. Tá brabo demais, brabo demais. Porra. Aqui, ó, aqui. Tá tudo ali na frente. Ó, vivei, tem um monte de fio de mim aqui. Dei capa nesse aí, ó. Ah, deitei uma, a Poliana tá salvando. Poliana salvou, ó, salvou o cara. Tá ruxando aqui, ilumina essa milha aqui, ó. Ah, Gabriela tá colocando gel, pára. Tá de alpe, né? Pode crer. Ô, Luan? É. Luan joga bem pra caramba. Eles ganham mais de galera, né? Eu vi. Acabou pra nós. Vou olhar pros caras. Acabou. Objetivo 7 aqui, né? 7. Ah, não dá não, mano, meu. Esse quadro que é muito ruim. Bem eu que sou ruim, né? Bem eu. Beleza, então. Vamos ver quem vai cair de mesa. Tem um cogumelo aqui, ó. Pelo menos não é eu que tô com 3x2. Pelo menos não é. Os cara tá bravo. Os cara tá bravo. Quem quer cogumelo? Ó, tem um cogumelo aqui. Fui esquerda, fui esquerda. Todo mundo. Vamos, Camilota. É, mano. Oi, véi. Mal apareci. Vai, Camila. Entrando na frente, mano. Tá bom, vó. Tá bom, vó. Boa, Biel. O Luan deitou. Nossa, meu. Víde, Camila. O que é isso? Deão em mim quando eu já passei da casa. Ah, Gabriel tá lagadão também, mano. Qual o chá? Tá aliado. Que é eu, mano? Um de cada lado aqui, velho. Faz uma na vida e uma na morte. Nossa, eu tô com 15.000, velho. Gente, o meu não tá. O meu também tá ruim pra caramba. Eu tô jogando muito mal. Quando você vai trocar o bagulho, trava, trava, pulga. Sem dó mesmo. Lêncio, quase inteiro junto de novo, todo mundo junta, 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 junta. Já tomou capinha de 10, já tomou capinha de leve e foi de 10. Capinha de 10? Capinha de 10, é, tá tomando 10 agora. Não tem como dar um capa de 10? Tem. Ok, de forma que você é rapaz. Nossa. Nossa, mano. Time inteiro aqui, velho. Ah. O Rinha tá mandando anemote aqui em cima pra mim. Alguém pode matar ele? Na casa L. Eu não tô conseguindo escutar nada, velho. Puxou no tatu. Puxando o selo, ó. Puxando o selo, ó. Luan, acosta. Ah, tem que ter a vida, hein. Ó, o Alisson tá aqui, ó, Gabriel. Cadê o Vitor? Luchando aqui, velho. Olha lá, Gabriel, cuidado. Não, perdemos. Ah, sim, mãe. Se encorre. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu fui a Camila. A Camila jogou o maquilho. Vim tomar esses lindos. O Rian tomou uns 15 capa. Não caiu nos 15, velho. Mano, eu não fiz nada. Não, já não caiu, não. Caralho. Vai, putropia. Pode equipar, tropia, que o Alisson rio ficou famoso. GG, bole... Jogou muito. Vá, pô. De novo na cadeia, ó. Ah, cria, então. Acho que eu vou criar uma normalzinha, né. Ó, quem tá um aí na live e quiser participar, hein. Vamos rapidão, que eu tô com a bateria... Ixi, com a bateria baixa. Porque eu... Opa, cê tem um... Um, dois, três, um, dois, três. Ah, não. Ah, não contou pra mim, não. O que é que deu o que tá me chamando aqui? O moleque tá virando o outro. Contra mais alguém. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Do jeito que eu deitei o Rian, coloquei o gel, deitei você. Se o moleque vim, eu tava no couper do meu gel. Crio, o Madu... Tipo assim... Coloca o Du, coloca o Du. Você tava aqui, por isso que eu atirei ele no passo correto. Ó, vai ser eu, Gabriel, o Apoli e a minha irmã. Vai ser eu, Gabriel, ó. Já tirei. Vou criar squad. Ah, não. Squad não. Tá bom, então eu queria squad. Mas eu quero ser o time do Gabriel. Chamar a gente, né. Eu não criei, calma. Você quer deixar dois ou um agora, né. Minhas, todo mundo for querer ir no time de todo mundo, me chama, por favor. Fica online, quem for entrar. Se todo mundo for fazer isso, o time é o time, eu apoio o Gabriel. Convidando o geral. Vai, vai, Gabriel, você é Apoli e a minha irmã. Olha lá, ó. Fala a verdade. Hã? Você morreu pra mim. Fih, eu não tava nem jogando aqui. Eu não sei, fih, eu morri pra tanta gente, que eu tava parecendo a Camila. Pô, chama eu. Mãe, ninguém te chamou bem. Eu tava morrendo pra todo mundo, fih. Chamou o C, Jão? Chamou? Eu não gosto de ir no time do Gabriel, não? Ela tá... Não tá carregando. Ele tomou o time de... Morri pra todo mundo. É melhor você colocar a Du. Não, já tá squad, fih. Ah, eu queria ser o time do Gabriel. Posso chamar a gente aqui? Ah lá, já chamou o Arumano. Ô, pô. Completar mais um squad, eu vou começar. Eu tô chamando o Diogo, mas ele não... Oi? Deixa eu entrar no lugar dessa menina aqui. Ah, a gente tem que ver com o meu, né, Lu? Se ela sair... Você não tem que o Mapo mover. É. Vamos todo mundo lá pro 5. Vai todo mundo lá pro 5. Vai lá pro 5, Rui. Pode ir? Pode. Ainda acho que não. Vai, pô. Vai logo. Só vai você e o jogo dele? Não, vai logo. Ah, você vai perder? Não, tô nem aí. Ah, já foi. Chamei ninguém. Não, não era você não. O Luan, eu te amei, né, véi? Você tá na sala? Ah, por favor. A toalhinha. Água. Ô, Luan, eu te amei, Luan? Nossa, véi. Não, não, vai. Você vai ter que tirar, vai. Aí, já era. Já era. Eu unia, mas eu não ia dar ajuda, eu ia falar só. Ô, Luan, não sei se eu te amei, mano. Mas eu não te amei, desculpa. Ô, Luan, abaixa um pouquinho aí. Ah, você tá na sala, foi mal. Eu não sabia. Pegando o seu, pegando o seu. Sai, 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 sai. Eu não sou boa em x1. Comprovado pela CIA. Eu não sou boa em x1. Eu só pego o ouro. Eu só sei amassar, eu não sei brincar. Eu só sei amassar, eu não sei brincar. Eu também, só sei amassar, não sei brincar. Eu sei amassar. Ó, eu também. E daí vai pular onde? Ô, alguém dá cal aí que eu tô pegando tereré. O Tati, passa a cal pra mim. O Alisson tá no time sozinho, né? Não, mano. Eu só sei amassar. Eu também tô vendo. Ah, Samu. Ô, Rinhão, pera aí. Eu acho que a poli gosta de pular. Ô, seu irmão tá de derrubando não, né, mano? Não derruba, hein? Ô, Samu, é a mesma coisa de falar derruba, né? Ô, Samuel, não coloca aqui. Você coloca cheio. Eu coloquei no maior estanto aqui. Ah, tá aguentando. Você vai beber ou não? Não. Pede bagulho pra beber e não bebe. A gente tá apertando, ó. Eu tô com medo, eu tô com medo. Aí, já fala. Tá feio. Você tá na live? Não. Mas eu tô saindo na live. Eu não sei. Eu sou bem horrível. Ó, alguém telando aí, ó. Alguém telando aí, ó. Olha, coisa do Alisson, ó. Ah, a mina não vale, né? Ah, é o pessoal que tá jogando com o Alisson, tá telando. Ah, a mina não vale, né? Não. Não, né? Porque o Alisson adora jogar mina. O Alisson é mineiro. Salve, Gabriel! Gabriel o quê? Gabriel SCCP. Seja bem-vindo. Se quiser participar da live... Oh, da live não. Da sala personalizada. Continue aí na live. Não, 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 não. Vai ver as barras, ó. Abaixa lá de gabo aí, né? Oh, não, não, não! E, por que que é isso? Esse cara vai ter lá? O quê? A live? Não é, ele tela toda vez. Ó, tela então, pra ver se eu sou uma babaca linda. Não, tela boa não, tela boa não. Pode deixar, Anny. Ah, vai, está lá, vai aí. Manda ele ruxar aqui em nós. Manda ele ruxar aqui em nós. É, vem aqui, né? Tá aqui, pode falar. Não, né? O cara tá tirando a live, já sabe isso aí? É? Geralmente o Alisson, certeza que tá falando. Ó, vale o balbão. Vale o balbão? Eu acho que agora vale tudo, né? Já peguei. 25 aqui, ó. Eu ainda não achei arma. Quê? Como assim? Arna de ruxo, né? Nenhuma. Achei agora uma fuma. Ó, Tati, vem aqui. Vem aqui que eu vou te dar uma MP5 aqui, ó. MP40 aqui, ó. Quem que é o seu? A1. Camila, vem aqui então, eu vou te dar um presente. Ah. Quer dar MP40? Não, não, vou ficar rindo. Vem aqui, Camila. De MP5 dá pra segurar. Vai voltar, ó. O que você vai fazer isso? Tá bom, tá bom. Sai fora, né? Você tem arma, velho. Eu vou dar a arma que ela gosta de jogar, que é a CZN8. Pela caldoar, isso. Opa. Ah, mãe, eu queria qualquer bala de MP5 agora. Ninguém tem bala de MP5 aí, não? Não, eu vou usar arma de coisa. Ah, eu não quero voltar lá. Você se espera? Ih, ô, Abra, você se espera? Esperamos. Pode levar. Opa. Opa. Quem pegou MP5 que eu marquei? Opa. Quem pegou MP5 que eu marquei? Ô, filho, eu não escutei, não. O squad tem um aqui, não. Alguém no meu squad? Não. Não. Se o cara morreu direto? Acabou de ir. Ô, que esforço que esperar, não? Não está perto, filho. Todo mundo tem gelo? Eu tenho só um. Eu não. Gabriel, tem dois? Vem aqui, então, Camila. Ô, não, Gabriel, você não fica escondendo gelo, não. Não estou escondendo, não, cara. Você não está perguntando para mim. Camila, você caiu? É, não. Vai, pergunta assim, Gabriel, quantos gel você tem? Aí, ó, está aqui, ó. Eu tenho cinco, cara. Aqui, Camila. Aqui, ó. Olha eu aqui. Não, velho, só quero ter, velho. Não, você não tem que ver. Dá um ponto. Dá um, um, pra mim. Tem ponto, só fiz, gente. Eu não quero. Ah, eu quero. Eu não quero, sou o Boots. É nada. Eu quero. Eu estou com um, dois, um, três. Meu celular está 11%, misericórdia. Não vai dar nem para jogar mais. Vamos. Bora, galera. Quem dá a cal, eu vou dar a cal? Você não ia pegar, não, né, Camila? A M60. Não. Ah, morri. Já morreu, Bruna. Pelo amor de Deus. Vocês mataram a Bruna. Vocês mataram a Bruna. Vocês mataram a Bruna, ô. Você matou a Bruna, ô. Joga, hein, qual o celular? Joga no Xiaomi Redmi Note 8. Quero achar mais car. Quero achar o padrão. Estou com o doido. Aí tem, ó. Tem, não. Quero ver o carro, tá cheio. Estou, estou tudo com o level 1. Tem car, hein? Paris, onde vocês estão? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O cara está me telando a live inteira. Ele não pode falar, não. Ah, eu não falo, não, não sei, tá? Não, mas ele está me telando, filho. Ô, você está tendo a Napoleão? Ai, meu Deus. Aí, viu, ó. Você se envolviu. Não, filho, ó. Se quiser que não é falando, é que eu. Mas quiser sentir vídeo bom. Olha. Se quiser que eu tinha em mim. Se quiser morrer, então vem. Ó, fala, fala, hein. Ó, nós está em Bima. Vou fazer o que em Bima? Eu estou em Maderás. Ó, eu marquei o meio. Ah, dá para todo mundo ver. Ela vai passar do mapa inteiro para ir lá em Marjoleta. Quem é esse cara do meu irmão já? Tua irmã. Passaram o cara aqui, ó. Alguém tem uma mira para dropar para mim? Eu não, pô. Ah, eu odeio jogar sem mira. Ah, não. Porque você falou que eu ia jogar. Minha é dois de história. Nossa, cheio de granada aqui. Não vale de granada, né? Tô vindo. Quer que eu fale o que? Bora, Victor. Bora, Victor. Bora, Victor. Vamos lá, cara. Nossa, que brinca de coisa. É uma... Ah, Skyr. Skyr eu não quero mais, não. Eu tenho Skyr. Aqui, 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 ó. Se quiser, se alguém achar Skyr pode me dar. Eu quero uma mira. Eu acho que quem que usou. Já tinha usado. Não, pode deixar. Quer, quer, Tati? Tua irmã, eu acho que já tem. É, Skyr, mas tá no onde? Aqui. Você quer? Eu quero. Não, Skyr. Tá, mas sai onde você tá? Tá. Vai. Tua irmã morreu? Tá o número 4? Tua. Tua irmã morreu? Tua irmã morreu? Tua irmã morreu? Tua irmã morreu. Tua irmã morreu. Ó, dá Scar por mim? Gostei lá, mãe. Espere aí gente, espere a gente. Espere verás. Ah, enfim, engraçado. Eu recarrego minha Scar, joga uma bala. Aqui tem um cartão de seis, 오� wrap uma bala de seis. E ainda dá pra pegar uma de idade. Tua irmã morreu. MP40 aqui dentro Chega aí, Gabriel Chega aí Não, não é MP Ah, pra que MP lá? Eu acho um carinha, vocês não sabem onde tá Aí, alguém pegar primeiro Eu preciso de um colete Se esse cara tiver campeirão dentro de casa Tá É porque o Gabriel sempre dropa quando ele acha e eu sempre dapo pra ele Ai, menos de 10% Vai desligar Nossa, mano Minha DD A DD eu aí, depois eu vou passar o ID Se der tempo nem O que você não chama uma coisa aí não, mano? O álice tá lá em Pochinoff Pochinoff? Tá perdinho, tô vendo? O barulho do avião, né, fi? Eu escutei o como é que tá no garagem O cara aqui comigo Vivi também Alguém plantou uma granada ali Casa L Calma Carro vindo, carro vindo, carro monstro Vale granada? Não Carro monstro Ruxa, ruxa Tô atrás de você, Rian Olha o alice vindo de carro aí, ó Ó, vamos aqui Nossa, mano Quem ficou eu e a Camila e o Rian Deitaram a Camila? Deitaram a Camila? Ah, mano, nem deu Ah, mano, sabe que ia tirando de SKS, velho Deve ter 40, velho Ah, aqui tem Nosso time morreu Morreu, né O meu tiro lá não pegava? Morreu O meu já não saiu, velho Aí, ó O que é esse, carinho? Eu acho que tava ele bem É louco, mano Eu amachei o nome do Victor Mas o que ele põe, velho? Ele tava em cima da casa, ele Na hora que eu vi ele assim, ele tava assim Ó, eu acho que, não sei quem for usar comigo Seu, Gabriel, minha irmã Eu sei que ele tomou tridão ali na cara Vai ter mais salão não, né, pô? Meu, minha bateria já foi 9% Hoje tem mais um, mano Meu Deus, mano Oi, é hora de dar a capa no cara Me finalizou, tô triste Não vale gravar nada Ah, mano, não vale gravar Ah, mano, não vale gravar Ué, essa é a moto, então Deita lá só um pouquinho Matou um, e sai comemorando Matou um Por que foi isso que meu irmão fez? Que coisa feia Olha, você não tem vergonha de precisar de curtir Nossa, eu teria Era isso que eu queria falar e não consegui Eu teria Desculpa, da câmera Eu teria Não, era o que eu queria falar e não consegui Caraca Ai, ai, eu vi Nossa, mal acabou Já tá no ar Já era, né, pô? Já era, vou finalizando a live Sobrou cinco Meu Deus Já colam ali na live da Mel Sigam ela no Instagram Ah, meu Deus, cara Desculpa, irmão Gente Vou finalizando a live Minha bateria tá pouco E é isso Obrigada aí todo mundo que participa